Temos convidados e convidados especiais, convidados especiais, pode chegar mais pra cá. Aí, parou. No microfone, Jussara, mora aqui em qual bairro? Moro na Vila Aro. Sempre acompanha o TVC? Sim. A Cultura FM? Não, mais a TVC, mais. Mais a TVC? Mas também sintoniza depois na rádio. E essa linda, o nome dela é como? Põe o microfone. Ah, você que é a Esther? É, olha só, estou recebendo a Jussara, a Esther, lá da Vila Aro, e elas trouxeram um presente. Esse presente é pra quem? Pro Tio Israel. Para o Tio Israel. Ouviu bem aí vocês aí, né? Bia, Isa, Ricardinho, diretor, pra quem é o presente, fala de novo que eles não ouviram. Pro Tio Israel. Muito bem, posso abrir? Então segura que eu vou abrir, tá? Segura que eu vou abrir. Com todo o cuidado. Agora deixa eu te pegar aqui. Vou abrir aqui. Meu Deus! Olha! A TV ainda não tem cheiro. A TV não tem cheiro. Mas isso aqui, hum, tá magnífico. Close, Ricardinho, close. Olha, temos um bolo. Chegou? Olha lá, um bolo, um pudim, uma lata de refrigerante e aqui dentro, olha, calma, calma. Qual é o nome de salgado aqui? Hambúrguer. Eu sabia que a minha hora ia chegar. Eu sabia. E agora, vocês aí de casa, hein? ó, pega aqui fazendo um favor aqui e a Mari tá de férias ó, pode cortar pode cortar Nakamura corta, edita certinho que eu faço questão de publicar isso aqui na minha rede social olha Mari, o pé frio é você ainda bem que você tá num lugar bem frio tá, pra você curtir esse frio será um presságio, Ricardinho? será? olha Deus escreve certo por linhas tortas fecha aspas, abre parênteses Ricardinho Ricardinho, mas eu tô pensando o seguinte, Ricardinho ontem, desde ontem, eu tô entregando prêmios hoje eu ganho presente será que esse domingão vem? vem ó, se vem, pega aqui Isa, por favor 150 mil, viu? pega aqui Isa, por favor 150 mil títulos de capitalização MSCAP a simpatia peça a mão agora sim, tô sentindo tá vindo boas vibrações boas energias Esther, coloca a mão aqui também Esther meu Deus, agora vai vir tô sentindo 150 mil no meu bolo Mari hashtag chupa, chupa querido pé frio tô a pé frio bom, mas vocês vieram aqui primeiramente muito obrigado pelo presente eu amo esse carinho eu amo essa essa atenção das crianças, né? a gente aprende num programa de jornalismo a gente aprende num programa de informação e são elas que sempre estão aí tia Israel, tia Israel, tia Israel tia Mari, tia Mari e aí ganhei meu presente hoje mas a Jussara não veio só aqui com a Esther pra entregar meu presente por quê? não, vim pegar o tanque cheio o quê? o tanque cheio deixa eu contar aqui eu tô falando, Ricardinho tudo é um presságio 50 50 50 150 150 reais da promoção tanque cheio domingo 150 mil domingo 150 mil o pai tô passando pra vir bastante dinheiro eu tô sentindo minha mão coçar rapaz mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho de perfume 150 reais da promoção tanque cheio parabéns você foi a sortuda que ganhou ontem sorteada, né? da promoção tanque cheio como é que tava o carro? chegando agora aqui entrou na reserva entrou na reserva? ele parece que sabia que ia ganhar o dinheiro pra ganhar dobrando a esquina tem o posto BR o posto BR e o posto Paraty aqui perto, né? é o posto Paraty já passa lá gasolina de qualidade e o preço bom já abastece 150 reais já vou abastecer vem na hora boa mesmo agora pode tirar essa tela aqui deixa eu contar a história dessa pequena aqui ó a Esther gente de acordo com a minha assessora de estudos bíblicos ela a Esther na bíblia ela salva Israel salvou o tio hoje, tá? que a fome era gigantesca viu dona Isa você a bíblia escreve certo tá vendo? tem que ler a bíblia a Esther salva Israel e hoje essa pequena Esther salvou o tio Israel mas ela também tem uma história de superação não tem? conta pra gente a Esther com 3 aninhos ela foi picada pelo escorpião e ela sofreu parada cardíaca o coração completamente quase parou na verdade mas pela graça de Deus hoje ela tá aqui com 7 aninhos ó como tá com saúde não ficou com sequela nenhuma graças a Deus inclusive nós já fomos lá fizemos reportagem né sobre esse acidente né? como é que foi esse acidente? meu esposo foi ver um serviço logo no dia de manhã né e eu entrei foi com ela e no que ele desceu do carro no lado motorista que ele tava no estacionamento eu falei pra ela vem filha senta aqui do lado da mamãe e no que ela sentou do lado eu olhei só pro lado assim ela começou a gritar no que ela gritou tinha um escorpião enorme debaixo da cila dela meu Deus olha que situação só fiz e pedi socorro dentro do carro dentro do carro quem é que fez o atendimento no primeiro socorro? foi o SAMU o SAMU parabéns a equipe do SAMU sempre de prontidão 192 fizeram atendimento da estéreo já tá aqui tá vendo ela lá na televisão tá vendo você lá na televisão ó ó agora olha pra cá assim pra aquela câmera ali ó ali ó agora não pra lá aqui ó ali ó tá olhando ali ela quer se ver na TV assiste uma tarde depois a reprise você vai ver você lá na TV na TVCHD olha obrigado pelo carinho obrigado pela audiência meu obrigado sempre vai pra vocês também que sempre tá nos acompanhando pela cultura FM pelo sinal digital pelas redes sociais principalmente a essas fofuras que onde eu passo são as crianças que sempre me abordam né abordam ó tio ó tio obrigado ó um beijo pra vocês obrigado mesmo de coração faça um bom uso dessa grana ai obrigado vou fazer mesmo o carro tá na reserva no momento exato e agora fala pra esse povo de casa que não acredita e não quer participar falo pra vocês participe ó eu ganhei eu ficava vai sair meu nome e ontem saiu e fora que além de eu ganhar hoje foi tanque cheio a minha filha participou também do sorteio do dia das crianças no shopping e ganhou passeou lá com a tia Mari sim e Mari o pezinho gelado da Mari viu ó e domingo você pode ficar atenta no sorteio do MSCAP aqui na TVCHD que vai sair o nome lá do Israel Rafael Espíndola sorteado 150 mil e a cartela da semana é ó 5 reais ó um beijo obrigado pelo presente Jussara novamente obrigado obrigado faça bom uso desse dinheiro aí abasteça o carro vai rapidinho no poço não vai que eu não moro não parar no meio da rua tá bom tá bom obrigado pode sair por aqui